Música Olá, estamos começando mais um nocaute E o convidado dessa semana é nada mais nada menos que Lucas França Tudo bom, Lucas? Beleza, Mércio, graças a Deus Tudo bom? Beleza A maior referência de Sorocaba e região no boxe Lucas, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória como atleta, como professor Olha, para não ser diferente dos outros, é tudo muito difícil no início, né? Tudo muito precário, tudo muito obsoleto, né? Eu quando comecei a treinar em meados dos anos 80, 85 para ser mais preciso Eu não tinha nem agasalho, né? Eu corria de calça jeans e de tênis All Star Com saco plástico no corpo e uma blusa de tricô que minha mãe tinha feito para poder tirar peso Então as coisas eram muito difíceis, mas mesmo assim, acho que por saber das histórias do meu pai, que tinha sido pugilista já no exército Eu queria ser lutador de todo jeito, né? Eu queria ser lutador, não tinha essa visão de jogos olímpicos, de pan-americanos, de nada Eu queria ser um lutador de boxe, né? E no galgar, né? Nesses tempos, as coisas fomos acontecendo Tive o meu primeiro título ainda aqui por Sorocaba Meu técnico era o falecido em memória, o seu Júlio Alcalaia Um argentino que morava aqui em Sorocaba Que também era cidadão sorocabano de... como se tivesse nascido aqui Foi ele, desculpa cortar Foi o seu Júlio Alcalaia que introduziu o boxe em Sorocaba, né? Perfeitamente Há quem diga que não Mas o meu pai chegou a treinar com ele, né? Antes de ir pro exército, meu pai era interno do orfanato de Betel E antes de... quando chegou na certa idade que não podia mais ficar no orfanato Meu pai foi pro exército E antes de ir pro exército passou um tempo na academia do seu Júlio Alcalaia Morando na academia, tudo mais E aprendeu a arte do pugilismo, né? E depois teve que ir pro exército, foi campeão no exército Mas não... não tinha espiritualidade, ele tinha dó, né? Ele misturava o sentimental dele com a modalidade E daí quando ele saiu do exército ele foi trilhar o caminho dele Mas longe, ele não suportava falar de boxe É que ativamente não tinha, né, Mestre? Eu também passei por essa fase Aquele... aquele objetivo profissional do lutador, né? Exatamente Não tinha aquele foco Tinha até um certo preconceito Exatamente Exatamente Você destacava os passes, né? Pra andar na Vima, né? No ônibus da Vima Me deram um agasalho e um talão de passe E falaram que já estavam me apoiando Mas enfim... É... eu vi que eu estava... Eu ia ficar... É... podado aqui em Sorocaba, né? Limitado, completamente limitado Daí eu fui pra Pirelli, em Santo André Só que eu cheguei na Pirelli Eu era mais um, né? Eu era um caipira Que... tinha um certo talento Já era campeão Então eu não poderia iniciar na Pirelli Então eu cheguei lá E fui jogado pras cobras Na Pirelli, né? E não tinha alojamento Eu morava na estação Dormia na estação De trem É... E como eu esparei Eu tenho tio Que mora em São Paulo Tenho tio que mora em Santo André E tenho tio que mora em São Caetano Mas era uma... Como ganharam uma batalha minha Né? Esse objetivo era um objetivo meu Falei assim Não, vou vencer por mim Né? Amanhã ninguém vai poder falar assim Não, fui eu que fiz o Lucas Fui eu que fiz o Lucas O Lucas tá lá graças a mim Não Fui eu Foi o senhor e eu Entendeu? Que fui pra batalha E consegui Pra você ter uma ideia À noite E eu fazia minhas refeições Na fábrica da Pirelli No bandejão, né? Era o apoio que a gente tinha lá Todos os atletas tinham E pra você ter uma ideia À noite, né? Como os taxistas sabiam que eu ia dormir ali sentado Eu colocava minha mochila no voo da perna Me encorujava Um frio que Santo André faz Só quem conhece aquela cidade Que eu amo É a minha segunda cidade de Natal Que eu amo de paixão Faz um frio miserável Eu colocava mochila e ficava encorujado E os taxistas Sabiam da minha situação Sabiam que eu era um barriga verde na cidade Então eles ficavam jogando truco comigo E valendo dinheiro Só que eu não dei dinheiro Eu tinha Então eles deixavam eu ganhar Pra eu ter uma moeda Pra eu tomar um café da manhã Porque a Pirielli não dava café da manhã Então eles até deixavam eu ganhar Enquanto eu jogava com eles Eu tava dentro do carro Eu tava no quentinho ali, né? Entendi E aí aparecia uma corrida Eu já ia pro meu cantinho Às vezes até eu pegar no sono Daí eu pegava no sono Mas fiquei um Acho que uns três meses assim Daí o seu carolo descobriu O antigo técnico, né? O finado do seu carolo Foi um baluarte O homem disputou cinco Jogos Olímpicos Como técnico Descobriu que eu estava dormindo ali E como eu tinha uma equipe Petra Venâncio Antônio Madureira Adilson Rosa Rogério Brito Chiquinho de Jesus Tudo esse pessoal Ia pra um torneio na França Então eles estavam alojados Num ginásio chamado Pedro de Antônia Lá em Santa Vé Como se fosse o ginásio municipal Que é de Sorocaba Eles estavam alojados lá E seu carolo mandou eu ir pra lá Ficar alojado com eles lá Aproveitar esse gancho Acho que eles deviam estar recebendo Uma verba da confederação Então seu carolo mandou eu Ficar lá no Del Antônia Mas quando eu cheguei lá pra ficar alojado Não tinha ninguém Acho que eles pegaram a verba E foram pro hotel Mas no todo caso Ficar no Del Antônia pra mim Ficar num ginásio Era melhor que ficar na rua É lógico Então com toda essa dificuldade Mas o meu querer Era bem maior do que qualquer dificuldade Daí apareceu esse rapaz De Campinas E me nocauteou No primeiro round Você estava vindo só de vitórias Só de vitórias Eu estava sendo a menina dos olhos Não estava falando Não vou falar pra você Que estava pensando em seleção Não, porque tinha muita gente boa Na minha categoria Não dava nem pra pensar em seleção Naquele momento ainda não dava Não tinha como pensar em seleção Mas eu treinava com o pessoal da seleção Mestre, vamos entrar pro intervalo Depois o senhor volta ao segundo bloco Contando pra gente A sua trajetória Nas competições Ok O restaurante Country Style Está há 25 anos no mercado Sendo o primeiro restaurante Self-service por quilo Na cidade de Sorocaba Com mais de 25 opções De pratos quentes E mais de 20 opções De saladas Elaborados por um tempero caseiro Possui churrasco todos os dias E conta com a deliciosa feijoada Às quartas-feiras e aos sábados Localizado na Rua Santa Clara Número 255 No centro Informações 32310413 Especializada em revestimentos De alto padrão A Piso Prime Oferece os mais variados Produtos nacionais e internacionais Além de serviços diferenciados Através de um atendimento personalizado O cliente encontrará As melhores opções E as últimas tendências e novidades Para os mais diversos projetos Cerâmicas e porcelanatos Nacionais importados Pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox Mosaicos em mármore, coco, madeira Pedras naturais e vidro Ladrilho hidráulico Pisos e revestimentos cimentícios E atérmicos para piscinas Cubas especiais Cerâmica natural e decorada Revestimentos exclusivos Estamos de volta agora com o Mestre Lucas França Para contar para a gente Um pouco da sua trajetória Dentro das competições Mestre, quais foram as mais importantes As mais Memoráveis Olha Mestre Eu costumo dizer Eu não sei se todo pugilista tem essa visão Mas eu costumo dizer Que todas para mim Foram as mais importantes Eu não posso dizer para você Que o título que eu ganhei No torneio estímulo Que o Kidd Jofre em 86 Foi menos importante Do que a minha medalha de bronze No Panamericano de Cuba Não foi Porque é um É degrau do outro É escada do outro Para te alavancar Entendeu? Para te lançar Para te projetar Então eu acho que Tem as competições De mais destaques Assim Como essa que eu citei Do Panamericano de Cuba De Havana Tem algumas lutas memoráveis Que nem é essa Que eu estava vindo Só de Vitória Logo quando eu fui para o Pirelli Estava vindo só de Vitória E Vitórias Boas Daí me surge um campineiro Alexandre Borg Hoje ele Eu me comunico muito com ele Pelo Facebook Pelas Redes Sociais Sociais E Ele é fotógrafo Em Los Angeles E quer que eu vá para lá De todo jeito Ele treina numa academia Com os monstros do boxe Mas ele não luta mais E esse cara veio E me nocauteou Mas aquela tal desculpa Daí você começa a pensar Puxa vida Eu estava vindo tão bem Deve ser essa gripe Que eu estou Eu estava meio gripado Que nada Ou se eu estou no marco Uma revanche E tal Daí o meu técnico Costumava fazer uma luta Depois que você era nocauteado Eu sofri uma derrota Muito feia Ele costumava fazer uma luta De levantar moral Para te levantar moral Então ele pegava um galinho A gente chamava de galinho Um galho pequeno Mas pegava um pinguço Para a gente bater A gente enviava a mão O cara caia Poxa Já estava legal Já se sentia mais Aumentava a autoestima A autoestima Existe em todas as modalidades Eu acredito que sim Daí a gente começava A acreditar mais na gente Daí ele marcou Essa revanche Eu pedi para o nocaute No primeiro round De novo na revanche Daí ficou uma coisa Nossa E era impressionante Que eu chegava Eu perdia por nocaute Eu ficava dois meses lá Hoje o atleta Fica um mês fora de casa Fica uma semana fora de casa Começa a chorar no alojamento Exatamente Eu ficava dois, três meses lá Não ia para a casa Dos meus parentes Que eu tenho lá Ficava mais para a casa Dos meus amigos Que moravam todos Na favela No Baeta Neves Na favela do Farina Para quem conhece São Bernardo Ficava no meio dos favelados lá E sabe E se concentrando Para as lutas Correndo no morro Desci, sobe morro e tal Mas era impressionante Que eu chegava Vinha para Sorocaba Quando eu tomava um nocaute Aconteceu Um episódio desse Eu vinha para Sorocaba Eu Minha mãe ouvia o barulho no portão E saia Ela olhava para mim Ela falava o resultado da luta Sem saber Sem saber Minha mãe costuma dizer Só o jeito que eu peço a bênção para ela Ela sabe como eu estou Ela costuma dizer isso aí E é impressionante isso aí E eu Fiquei arrasado Perdi o chão Perdi duas vezes o cara E eu não tinha sido batizado ainda Porque tinha aquele Negócio de batizar O cara é novo Vamos batizar o cara E tinha todo um processo Que era trágico Não vou nem falar Porque não tem A censura bloqueia Não dá para falar Mas era um negócio Muito feio De se ver o batismo E eu não tinha sido batizado Por eu ser o Soró Estava passando uma novela Que tinha um Soró sereno Não sei o que E me apelidaram de Soró Por causa de Sorocaba E eu era o Soró Eu era o queridinho do pessoal Ninguém me batizou Eu falei o seguinte Seu Carola Não me dá mais uma chance Falei Lucas Vamos mudar o seu trajeto Perdeu duas vezes O cara A gente não precisa lutar Com esse cara Esse cara não nos faz bem Vamos mudar seu trajeto Vamos escolher Outros caminhos Eu falei Não, eu quero ele Eu quero ele Esse cara falou Você vai perder de novo Agora vai parecer Uma coisa de UFC Vai perder a terceira vez Para ele Vou ter que te mandar embora Ele quis dizer isso Entendeu Mas vai ser difícil Para chegar Para o Bruno Antônio Bruno Que era o presidente Do Pirelli Vai ser difícil Chegar para o Bruno E pegar um salário Mais decente Para você Daí falei Pô, pode marcar Lutei Esse cara Ele me derrubou No primeiro round Quando bateu O mesmo cara Pela terceira Lutei três vezes E ele me derrubou As três vezes No primeiro round Só que dessa vez Foi junto com o Gongo Ele me deu um cruzado Na guarda E eu fui para o meu corde Ele bateu na minha guarda A minha guarda Bateu no meu rosto E eu acusei o golpe De tanto que esse cara Batia forte Daí eu fui para o meu Corning Grog assim Chegou Ele me deu um cruzadão Junto com o Gongo Daí eu caí O juiz não abriu a contagem Mandou ficar em pé Chamou a atenção dele Para ele prestar atenção No Gongo Mas não foi culpa dele E não abriu a contagem Não valeu como contagem Daí ainda aparece Seu Carolo Puxando minha orelha Por baixo do capacete E não deixou ele sentar Daí eu voltei Para o segundo round E administrei O segundo round inteiro Já esboçando uma reação No terceiro round Eu nocautei ele Eu tenho essa luta gravada E eu ministro palestras Em empresas Sobre essa superação Sobre você acreditar Entendeu? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto